Todo jovem está convocado, a revolução vai começar! Chegou Radicalize, o mais novo lançamento da editora Mundo Cristão. Sexo, drogas, rebeldia, Deus, igreja, família, amigos. Alex e Brett Harris conhecem a nova juventude cristã e propõem um novo jeito de pensar e agir. Vamos revolucionar! O tempo de mudar chegou! O tempo de mudar chegou!